Fala galera, beleza? Eu sou o Lorenzo E hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Survivor Demorou um tempão para a gente postar um novo episódio Só que a gente postou Está em pandemia, então é meio perigoso chamar o Lorenzo aqui Gringos, mano, que você está muito lagado No vídeo talvez não dê para perceber que ele está lagado Só que ele está muito lagado Galera, a gente já explorou um pouquinho, né? Exploramos Ah, porque um pouquinho, explorou um montão É, explorou para caramba O problema é que está faltando obsidiana no portal Eu fiz umas coisas aí que faltam Mentira Deixa eu ver Está faltando um pouquinho de obsidiana Lorenzo Tudo bem, vamos pegar a obsidiana então Bom, voltamos com as obsidianas Demorou para caramba Volta aí em cima Ahn Acho que pegou um criativo, né? Bota aí Não, você não está no criativo Não, mas a gente pegou um criativo Ahn A pessoa cortou o vídeo só para ficar meio sucesso, né? É, por causa não Você tem um isqueiro? Tem um isqueiro da escola? O que é isso? O que é isso? Nossa, é dos pigmans que você matou Tantos padrões É, galera, a gente pegou uns itens no criativo Mas vai ajudar para caramba E esse bifo não pode me perseguir Você quer morrer? Mata Morre, morre, morre Vida infinita Então também fica aí Agora é seu fim Adeus, pigmanzinho Errei Errou Pronto, agora deve ter Empedrado Agora deve ter morrido Não é possível Cadê? A casa foi me obliterada Bom, galera, a gente pegou um pouquinho de item, tá bom? É, que o vídeo pegou meio que uma massa dourada encantada A gente pegou meio que uma massa dourada encantada A gente matou um monte de pigman É Cadê? Aqui tem silvex? Não, aqui tem isqueiro da escola que eu quero Cadê o isqueiro? Ah O que você deixou um isqueiro? Eu não sei, deve ter que ficar em algum lugar E por que tem um... Buraco ali Bom, pelo menos é isso aqui Por que tem buraco aqui? Que isso? O que aconteceu? Acho que eu que explodi a base Ih, azar é seu Cê ficou com... Ah, a gente pegou... Achei... Não, só acabou o lag já No último episódio Ah, cadê os baús que ficavam aqui em cima? Eu não sei Só tentando Estou tentando Arraxar Galera Vocês... Ah, ali tem silvex, ó Pega lá, pega lá Silvex e aço? Não, só silvex E aço Pronto Pronto, agora... Por que se chama silvex e aço sendo que você não junta com aço? Você junta com ferro, não com aço Aço, ferro e ferro é aço Simplesmente isso Tá, agora você encontra os ferros Tá, agora você encontra os ferros Hummm... Quinta e ferro Tem penas, quinta e ferro Vê quantinho Vê se tá nos baús Tem uma tesoura Tem uma tesoura Hummm... Não, eu acribo o de arrumação Que você botou Ah, eu não sou nem lembrado mais tesoura E o outro... Nossa, isso aqui é lixo Esse pô Lixo É a única coisa que tem esse pô É terra Meu irmão, né Uma vez ele competiu falando É... Mano, que que você tá com espada de diamante? De ouro é muito melhor De... Aí eu falei De ouro nem quebra diamante, velho Aí ele Não, é muito melhor Eu, pra isso? Não, o meu irmão Uma vez Ele falou isso Nossa, ele tá totalmente errado A espada de ouro só dá 4 milhões de ataque Não, ele nem falou ainda É uma picareta de ouro Nossa, picareta de ouro A picareta de ouro é um lixo Ela é minera rápido Isso aqui é cabarrato Não minera nem ferro Não, eu sabia que uma vez eu fui usar a espada de ouro Eu matei, acho que uns 50 mobs Só E quebrou É, porque as gráficas eram 50 de dobridade É... É muito ruim, velho Ó, aqui ó Pra... E ela só dá 4 de grande ataque É um lixo Ó, aqui ó 32 Só isso? Nem é 50? Nossa Tá com muita durabilidade Que típico Essa espada lixo Os pigments Dropa a espada lixo Nem pra dobrar uma espada com pelo menos metade da durabilidade Só é lixo com essa droga Eu só sei de uma coisa E, gente, eu peguei uns baús de copper aqui Fiquei 3h Só procurando copper Então eu fiz o baús de copper E quem disse que quer brigar aqui? Você? De novo? Você? Não faz isso, Lorena Você achou... Ah, você é? Agora elas estão com espada Não! Droppou a flecha Droppou Droppou Ah, a flecha aqui ó A flecha é boa Ela é... Não tem como... Náusea Náusea é bom Pra mob não Pra mob não Porque não vale nada na vida dos mobs Não, não, não Mas pra nós é É, isso é bem roubado O mob poderia ficar tipo indo de um lado pro outro Sem saber onde que ele tá indo Seria bem doido Só que ele vai interessar vocês Como se nada tivesse acontecendo Vou botar uns outros baús aqui Que eu tô em... Tô botar no baú de copper Acho que eu exagerou um pouquinho no baú de copper Que eu peguei no criativo Tudo minerado Tudo minerado Nada feito no criativo Ah, eu vi galera Eu vou... Vou mostrar ele pra você Não tem mundo É o de coca É o creeper Qual é? Por que eu não tô com a... Nossa, o horror Ó Vamo dormir? Os game modo criativo aí galera Vamo dormir? Yes Acabou que a gente nem fez o portal Nossa Não É esse pigma Você quer sair daqui? Nossa Vou socar a casa de bicho Aqui ó Peraí Deixa eu usar minha picareta aqui ó De ouro Não espaziou Meu Deus Sai daqui Não Oi 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 Quebrou 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 Não, eu tenho algum mito em quecer Vem estar aqui o outro preto Quebrou Ah Eu botei no inventário Eu peguei um e tem um roxo Brum 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 Nossa O esqueleto tá aqui por trás de você Esqueleto Olha Eu não vou ser muito abusado Mas Mas Ele tá me caetando Ele morreu Nossa Lê Ele tá ali com ele Ele é De pedras de ferro Olha a super aventura que ele viveu lá. Esse aqui é o Episódio 8? É. Acabei de lembrar que esse mundo é uma junk meio bugada. É isso? Por que não tá aparecendo aqui? Quest? Como assim aqui? Quest? Cadê? 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 Bastante. Não é aí, eu acho. Não, acho que vai pra cima, vai pra cima. Não, tô nem. Vai em ferramenta, vai no maçalo, vai no maçalo. Fica no maçalo. Aí, 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 ó. Shiqueiro. 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 Agora tá aqui em modo zero? Shiqueiro. Sabia que os cariocas que falam shhh assim, sabia que eles não conseguem diferenciar shiqueiro e isqueiro? Nossa, que estranho. Ó, shiqueiro. 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 Não dá. Ó. Aí eu dou. Espera aí, vou dar uma coisa aqui. Vou fazer uma torre de um pé de bloco. Boa. Será que ela vai chegar até a minha? Eu acho que não. Se for necessário, eu faço o painel de filme. Só espero que esse bicho entrepode para assinar Entra você primeiro que eu tô fazendo minha torre. O que que eu... Eu quero ver você caindo. É bom que esse bicho não teleporte pra cá. Vai acabar com o Boca aí antes dele teleportar. Tá bem alta essa torre aqui. Eu tô me suicidando. Embateu violentamente no chão. Meu Deus, eu quero ver essa torre. Não sei se já dá pra ver os painel de vidro. Ah, dá pra ver de boa. Só que se não dá pra ver, pelo menos vai ver as terras que vai estar em cima. Eu tô vendo que eu tô passando... Eu passei das tuas. Eu passei das tuas. Você nunca viu? Passou. A minha é baixinha. Eu não tinha muitos blocos cheios no começo da série. Eu botei acho que 40 blocos de vidro e 64 de terra. Um pack de terra. Nossa, tá grande em minhas chunks. Olha isso que eu posso ver daqui. É que eu botei uma água aqui. Total muito estranho. Cadê a água que eu botei ali? Vem ali. Eu acho que eu botei água ali perto. Não, não é essa torre. E o que que essa torre tá fazendo aí primeiro? Ei, você tá vendo as pessoas nas cadeiras. Não, não cai na água. Não foi perto. Não foi perto. Olha lá, era isso. Nossa, mas que bicho! Você quer arrancar... Mas que bicho irritante. Espera aí, que torre é essa que você tá destruindo? Adoro. E agora, o que que esse bicho tá me fazendo e seguindo? Eu não... Que torre é essa? Eu não percebi essa torre não. Ó! Também você deixa a porta aberta. Vamos ver se tá tomando aqui. Era esse aqui? Ótimo! Você deixa a porta aberta e os bichos escapou tudo. Agora eu vou ter que fazer uma caixa pro bicho. Ei! Você entra no neto e a procura beber os bichos. Espera aí, que eu estou... Caçando. Se eu ver aquele pigman mais uma vez, ele vai morrer. Eu não tô jogando. Ó a terra. Terra. Ó o Lorenzo. Não sei. Cadê a torre agora, hein? Eu posso capturar você? Eu sou eu, tá bom? Tá, eu tô tentando. Eu queria ver o que que acontecia. Deixa eu ver se pego mais uma vez, sabe? Tipo, ele tá aqui, né? Ah, você tá aqui. Pronto. Pronto, aqui ó. Tá vendo esse trocinho aqui? Ele tá aqui na minha mão. Eu guardei ele nesse inventário aqui. Agora eu só vou procurar um bicho de lava pra um lugarcito. Ah, peraí, precisa visão no cu, né? Nossa. Cadê os botões daqui? Cadê o... Cadê o... Cadê o botão desse troço? Eu sei que destruiu. É, destruiu. Cadê as madeiras? Aqui a madeira. Tinha uma torre aqui, né? É, a primeira tá... Dizendo adeus. Não tem massa onde destruiu. Não tem massa onde destruiu. Não tem massa onde destruiu. Agora nem vem destruir a outra que eu acabei de fazer. Que aquela lá é muito melhor. Tchau. Tchau, Toy. Agora a próxima é do Lerias que fez agora. Então daí a próxima é a sua. Se eu... Se você não destruiu a sua... Se você não destruiu a sua outra... Ou eu mesmo a sua. Que eu também tenho o item de destruição. É massa? É. Ah. Relaxa. Eu vou... Eu vou pegar um pouquinho de broco aqui também. Tá? Ah. Galera. Vou mostrar agora o que eu vou fazer com esse pigman. Porque eu odeio esse pigman. Esse zombie rigman. Rigman. Cribball. Será que foi esse bichinho fofo? Nem fe... Eu não achei ferro. Nossa, esse bicho feio... Pra caramba. Ah, será que eu morro se eu cair daqui? Eu tô com a medida. Sim, você morre. Tá, vou tentar. Nossa, cadê? Deus cair. Uuuuh. Não, hein? Quase. Tá ali, ó. Ó, tá na hora desse pigmanzinho dizer adeus. Ó, pega os co... Ah, os bichinho ali de magma. Os negocinho ali. Os blocos de magma? Os blocos de magma. É muito bom. Ó, vou dizer adeus pro baby pigman. Adeus. Drona... O que que é? Ó, ó, ó. Olha só, olha só, olha só. Ó, agora adeus, ó. Capturei ele. Tá vendo que ele tá aqui, né? Uhum. Eu sei se eu vou tacar ele não. Adeus. Pronto. Imagina. Vem seu espírito ali. Oh, na nua. Na nua. Na nua. Olha só, usa esse item aqui, ó. Pra quebrar as coisas mais rápido. É. Alguns dão droga. Mas esse aqui é mais lento, né? É, demora um pouquinho pra carregar. Ó, esse aqui tem como fazer de up e puxa, ó. Uhum. Não funcionou, não. Você precisava tá com mais sentido pra resistir a porrada. É, é muito forte. E tá muito lagado. Carlinhos.com arrebentou. Se arrebentou, né? Acho que se eu tiver com essa sua armadura aí, eu sobrevivo contra essa explosão, ó. Capuf! Nossa, eu meio corações que você morreu de altura. Eu vou deixar deus pro meu pigma, então eu tô minerando. Ei, não era pra ser uma coisa reta que a gente tá no Nether? A gente nunca viu, mentira. A gente já viu no Nether muitas vezes. É, galera. Quando a gente não tava gravando, a gente achou tudo, tá bom? É, a gente encontrou fortaleza, matou o pigma. Fortaleza. A gente fez qualquer coisa aqui. Oh. Cadê você? E... Não, ó. Galera, eu não peguei essa picareta no Nether. Mentira, peguei sim. Peguei. Olha esse. Dá pra que vai tomar muito rápido. Eu lembro que você peguei. strike. Nossa, o Mandalore tá com medo. Eu cortei com medo... Brata. Peguei. E o resto, é mais fácil... Olha, eu nem fiquei tão largado assim, Lorenzo. Cadê seus corações? Quebrou essa armadura. Oh, bicho, agora vai construir de novo. Vai construir. Nossa, esse item é muito bom. Não, volta. Volta, Lorenzo. Volta. Ai, ai. Eu morri no Nether. Eu morri no Nether. Agora, Lorenzo. Constrói de novo. De novo quebrou. Constrói, vai. Ué, tá construindo. Pra quem toma? Tá construindo. Nossa, a cada vez que eu destruo... E ali, ó, Lorenzo. Lorenzo, se a gente... Na verdade, eu vou fazer uma coisinha muito boa. Cada vez que eu... Não, não é só se eu for dar uma base de bedrock. A próxima vez eu vou pegar bedrock muito criativo. Ele não quer mais nada. Não, aí acaba a série praticamente. Por que a gente fica preso na casa? Não, é muito apelão. Muito apelão. Essa era muito apelão mesmo. Blocos... E ó, isso aqui era um cogumelo. Não é mais cogumelo. Blocos de quartzo. Todos, todos. Bloco aqui. Da da opção. Sério. Ai, Sirius. Ai, Sirius. Qual é? Agora o botão quebrou. Nossa, por que não ver pra ter uma adeve? Nossa, mãe. Eu vou botar um comand block pra deixar de dia. Dá uma delas. Será que eu venho pra ter uma delas? Tô com certeza de maneira. Tá bom. E a pessoa vai fazer os botão pra não precisar ficar... Pega tudo. Olha isso, que essa armadura fica bugada, Weave. Tã. Nossa. Uau. E as drogas? Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu toque o céu. 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 E o Natasha fez o formador. Isso aqui é muito bom. Pronto. Estou optando aqui. E cadê minhas golden apple? Me dá um pouquinho, hein? Golden apple. Você deu tudo pra mim. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Não aqui. Primeira coisa que eu vou botar aqui. Ha! Girassolto. Carne podre. Bloco de magma vai ficar comigo. Granito. Eu quero fazer uns detalhes aqui em casa depois. E... Frango cru. Mineiro de ferro. Vou cozinhar. Ó, já tá aqui. Deixa eu... Pronto. Nossa, agora a casa tem magma também. Ué? Pronto, botou... Por que a fornalha não tá funcionando? Hein? É porque você não botou a vanela, né? Tá aqui, carvão? Que? Ah, que já tem pedra pronta lá. Não dá pra botar pedra. Quá! Nossa, velocidade! Espera, não é maravilhoso. Por que a fornalha de vidro é rápida? Qual foi o sentido? Eu deveria derreter. Ah, dá! Dá as maçãs aí. Golden apple. Nossa, não acaba muito os buracos. Golden apple. Golden apple. Pera aí. Deixa eu de dar antes. Você sabe que você botou errado, né? Botou o que errado? Você botou errado o baú. É assim, ó. Ó, pra deixar ali junto, você tem que fazer assim, ó. Baús de outro... Esse baú não junta. Assim, ó. Me dá um pouco de maçã. Ó, pera. Acho que é assim. Não. É... Não sei. Alguma coisa... Tinha um segredo que você fazia assim. Mesmo com os baús de outro modo? Agora eu vou dar as maçãs aí. Tinha uma ideia é reparada. Obrigada. Depois me dá metade. Tá, tá. Ah, meus blocos, seu de magma, por favor. Ah, aqui. Nós usamos um pack. Tá tudo. Eu levei metade. Ah, não, vou ter tudo. Foi? Toma bloco de magma. Foi? Tudo. Agora... Ah, foi. Bastante bloco de magma. Agora deixa eu ir naquele baú. Nossa, olha o tanto de coração. Nossa. Golden apple. Encantei. Golden apple com armadura de capelão. Deixa eu deixar esse bloco de quartos aqui, que são... Que é feito com minério. Bloco de magma. É. Meio que um minériozinho raro. Repita de ouro. É, minério. Au. Eu ia trazer a ponta aqui. Golden apple. Eu não vou deixar aqui. Ah, varinha de blaze. Vou deixar aqui, né? Que é importante. Tem mais pigman aqui que eu quero muito. Tá, uma jambada de carvalho. A areia das malmas eu vou deixar aqui. Eles estão em busca de vingança depois que eu matei um amiguinho deles. Adeus. Osso. Tá osso esse dia, hein? Adeus. Esse pigmanzinho não vai me impedir. 20 minutos já de gravação. Ela deu conta na vingança deles. Nossa, lotou o baú. Tem mais pigman aqui pronto pra morrer? Ah, aquele lá. Olha, olha, olha lá, olha lá, olha lá. Morreu. Um pouco, né? A maioria não. Morreu vários. Ok, agora é feito pequenininho. Morreu. Morreu. Nossa, deu um trabalho trazer aquele outro pigmanzinho que eu matei lá pro Neto. Que eu tô indo lá. Não, eu peguei ele mesmo pro Neto. Só a roupa que eu peguei no criativo. Mano, tô com uma cerca aqui de jogos do Neto. É que a gente foi pra Fortaleza. Nem gravou. Todo youtuber grava quando eu chegar num lugar muito importante. A gente não. A gente não, por quê? Não. A gente vai ficar com esses blocos? Vai. Por quê? Sim. Brr. Aqui, ó. Tem corde. Nossa, olha que armadilha. Os corde ficam certinho lá do player. Vai lá e quebra. E... Tá. Shekira down. Shekira down. Shekira down. Shekira down. Blah, 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 blah. Galera, comenta nos comentários se eu gico com essa música. É ou não? É, eu não lembro o nome da música. Mas é da hora. Shekira down. 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 Ah, isso aqui é bom pra invocar o Winter Boss. Blah, 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 blah. Isso aqui também é bom pra fazer armadilha pro monstro. Também de bloquear que ele chega nessa casa. Shekira down. Shekira down. Oh, tá bem organizadinho meu inventário, né? Shekira down. Shekira down. Nossa, que essa armadura é muito OP. Não perdi nada de vida com uma... Na cara, uma explosão. Deixa eu fazer assim. Oh, eu vou deixar isso aqui. Vou pegar esses blocos aqui. Aqui, oh. Beleza? Deixei esse negocinho. Ótimo, agora vai ficar três blocos na tela. Mas que se que não tá funcionando? É que ele precisa clicar. Aí, foi. Eu acho que eu vou pegar um criativo depois nos ódios. Não, a gente vai matar ele. A gente vai pegar uns ódios de Ender lá. Só pra zerar o Minecraft. Porque a gente já tá certo de zerar o Minecraft. A gente só foi pro Nether. Só falta pegar os Pod Blazer. Só que a gente vai lá e termina os Blazer. Mas a gente tem OP aqui. Quebrei. Não dá mais bloco. Puts! Olha isso. Eu tô com um Tec 48 de bloco de Magma. Como é que faz o bagulho lá mesmo? O que será que eu vou numa armadura de Magma? Que armadura de Magma eu sei que tem. O fogo aqui... Pra que que serve a armadura de Magma? Acho que ele dá resistência ao fogo. Vamos fazer uma armadurinha de Magma aqui. Pra ver quais são os benefícios. Iluminado? Pra que serve isso? O que? Iluminado. Pra os outros players poderem te ver com mais facilidade? Iluminado? Se não me engano, você fica mais colorido. Só que caso você esteja vendo uma guerra contra players. Se esse lance tá ferrado. Vamos ver no que ajuda a armadura de Magma. É. Eu vou destacar mais. Eu não consigo ativar o fermento... Ai, ai, ai. É que a gente precisa botar podblaze. O troço lá que o blaze... Não, não é que é isso. É que tipo... Você não tem um posto de vidro. Não, não é isso. É que tipo... Eu boto o bagulho, mas eu não consigo ativar ele, ó. Aperta o botão? Aí foi. É que a gente precisa botar o item da postão lá no ninho. Tá vendo? Não, você precisa fazer podblaze. Precisa chamar uma vara de blaze em podblaze. Aqui, ó. Quem disse que eu não tenho? Então pega... 10 podblaze. Não gasta tudo aqui. A gente vai pegar uma dessas partes. Olha, encanta junto com o outro. Que não gasta aqui. Outra hora a gente vai... E... Verar o Minecraft. Vai precisar de podblaze pro doido. Eu vou deixar o podblaze no bagulho lá. Nossa, fica bonitinho. Bom, a armadura de Magma parece meio ruim. Que a produção dela é um lixo. Ela não dá nenhum... Ela não dá mais coração. Acho que era só resistência ao fogo. Ó, eu vou deixar o podblaze no bagulho aqui. Carina, vamos. Eu vou deixar aqui. Vale mais a pena deixar bonita sua casa com a magma do que fazer a armadura. A armadura é um lixo. Não, sabe o que vale a pena? O que? Coisas. Que coisas? Tipo, coisas. Sabe o que eu tô falando? Não, liberou pela armadura de Beatriz. Não, eu também não sei o que eu tô falando. Olha só. Olha os dois. Olha os dois. Os três, na verdade. Morreu. Morreu tudo de uma vez. Pega os minérios. Olha, deu um ouro aqui. Mano. Ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro, 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 ouro. Arriba, arriba. Aqui, ó. Pega. Como já organizei meu inventário, eu vou fazer logo esse bagulho que eu quero fazer. C. Nossa, tá feio, né? Isso aqui é o magma do que fazer.